Vamos que vamos, é o Brasileirão de Rainbow Six começando nesse domingão ensolarado. Vamos que vamos, dona Victoria! Vamos que vamos, então, de café dos Toyevs, que já temos aí o primeiro banimento na tela com a Ibana, Hard Breacher, a longa distância, acaba sendo aí um padrãozinho muitas vezes para as equipes, né, porque é aquela facilidade de você conseguir jogar os X-Caros, apesar do Ace acabar fazendo mais ou menos a mesma coisa, a Ibana, depois que tomou aquele buff, né, em que os X-Caros podem mudar de forma, acabou sendo uma escolha bem mais pontual das equipes. Na sequência, a gente teve aí um Thatcherzinho sendo banido, então, fugindo aí de qualquer... Surpresa. Surpresa, já temos aí o Thatcher banido, facilitador de aberturas, Titter Maitável no ataque, e agora a Team Liquid vai para o seu primeiro ban de defesa, que vem pintando aí, então, uma a mais, e para facilitar também ali, tirar ali, conseguir granada, joguinho de granada, é sempre importante, principalmente no café dos Toyevs, que tem trabalho vertical, né, Kepo? Com certeza, a gente vai acompanhando ali o último ban que vai ser realizado pela equipe da Team One, e removeu, então, uma Meluzi, né, então não teremos banxia ali para atrapalhar a movimentação. Então, finalizando aqui a parte de banimentos, a equipe ali que tirou o Thatcher e o Amai, a equipe da Team One baniu Ibana e Meluzi. O que contribui isso para uma partida? Qual que é a maior área afetada, na verdade, com esses banimentos? Certamente ali em cima do Amai. O Amai é aquela proteção essa, aquela proteção para você não ser finalizado, principalmente com granadas, a gente sabe aqui que o Café dos Toyevs tem um grande número de granadas que podem ser fatais, então, de fato, ali o Amai fica um pouco mais pesado ali para o Jäger, né, dependendo da área de cobertura, você vai ter ali um SDA à disposição, ou não. Se não tiver ali, realmente pode complicar bastante. Então, a gente vai para o jogo, começamos a partida entre a equipe da Liquid contra a Team One, e a Liquid que começa no ataque serão seis rounds, depois a inversão de lados entre as duas equipes, e a Team One passa a atacar. Sete é o número mágico, sete é o número, que pode chegar, então, à liderança do campeonato da Ana Vitória. É, é o número que pode trazer aí mais conforto para essas duas equipes na briga, realmente, pela vaga na Copa Elite Six, porque, apesar de serem ali os líderes, não está nada definido, viu, Kepão? Porque até a W7M pode ficar fora, dependendo de alguns resultados das Elite Six, né, Ainda não tem nada ganho, né? A W7M que vem na liderança não tem nada ganho, então, realmente, as equipes precisam continuar dando tudo de si para garantir essa vaga, porque tem muita gente boa que está vindo ali e está fora do top 4. A Faze está fora do top 4, a FURIA também ainda está fora do top 4, tem uma BD também que vem conseguindo buscar alguns bons resultados, a NIP que venceu ontem e ainda também não está fora da briga, todo mundo pode ganhar essa vaguinha ainda. matemagicamente possível para a NIP. É, a palavra matemagicamente. Esse tem que ser matemagicamente mesmo, porque a NIP vai precisar de todos os resultados positivos possíveis e ainda torcer para uma galera perder. É isso aí, vamos que vamos, então, a gente vai começando o round com a equipe da Liquid já pela parte do telhado, são três jogadores do Agua Pesca pegando o ângulo também ali da parte da janela, pendurado no rapel, né? A primeira pressão vem assim para cima do Dots, se encontra aqui na parte dos charutos, a gente vai acompanhando ali a caída da equipe da Liquid que vai acontecer, hein? Você vê ali o trabalho dos jogadores já para conseguir, pelo menos, afugentar aqui a pressão que a equipe da T1 estabelecia, entendeu que não era o momento de abrir ali o contato, já faz a rotação, então a equipe da T1 desistiu de buscar aquele contato agressivo, né? Você vê ali o trabalho para manter a entrada do corredor branco, uma flecha ali deixada pelo PSK, o Palu pegando a eliminação para cima do Lagones. Eis aí o abate, fica então com a vantagem da equipe da Liquid. 1 minuto e 44, a gente vai começando então aí esse primeiro round já com a vantagem da cavalaria. Você falou da equipe da T1 ter não tentado ser tão agressivo, mas a Liquid também está bem resguardada, né? Todo mundo ainda no rapel, o Dots conseguindo agora buscar a eliminação para cima do Nesk, mas a Liquid também ainda não entrou. É muita dificuldade ainda para a equipe da Liquid buscar esse primeiro avanço e tentar tirar a defesa avançada ali do lavabo, né? Estava mantendo a posição aval aqui nas mãos do Dots, tem aqui o Palu no ângulo de marcação ali do corredor branco, foi ali que ele pegou essa eliminação para cima do Lagones, né? Vai chegando ali o jogo de granada, deixou a primeira, foi capturada pelo SDA, a segunda já deixada na sequência para a remoção de Guedes. Vem aí a equipe da Liquid, vai arquitetando, tentando fazer o avanço aqui, o Resets, já chegando com o domínio da parte do Natal, ele vai tentando desafiar também aqui a parte do corredor branco e pode botar pressão. Vamos ver o que acontece, menos de um minuto para acabar o round, o Palu vai pegar ali o rapel exatamente da escadaria branca, tem ali um painel protetor que dá proteção para a equipe da T1, segurando como pode, o Resets já tem aqui a posição do lavabo, agora Ancora espera ali o trabalho da sua equipe para poder partir para dentro do bombsite. Tem ali um jogador de shotgun, exatamente a RHZ que está guardando essa passagem, e agora o Palu fica marcando ali a possibilidade de um pique externo, vai vir agora, mas aí o Palu, a leitura foi boa, o Resets pegou a eliminação para cima da RHZ, olha só o bom trabalho da equipe da Likud, agora sim vai cair na casa para a T1, a entrada é feita, sobrando apenas o Maia, vai pegar na entrada ali o jogador incapacitou, manda a sequência o Maia, toma pressão e vem o PSK, fecha o round, a Likud imprimiu ali, a sua velocidade, então finalizando com sucesso 1x0, sai na frente da vitória. Consegui no primeiro ponto a cavalaria, exatamente na inteligência de esperar a agressividade da equipe da T1. acho que é esse o ponto que a gente pode tocar, que você ainda comentou, logo no início, falou, a equipe da T1 desistiu, a Likud se é agressiva, não conseguiu buscar a primeira eliminação, mas a verdade é que a Likud não se expôs, a Likud ficou um bom tempo marcando o rapel, aproveitando o fato de que realmente o Café tem várias janelas ao redor do Momsight, ficou marcando, esperando a movimentação, o Palu conseguiu a eliminação inicial ali para cima do Lagones, exatamente um trabalho de eliminação, de rotação, e você vê ali o Palu esperando o pique, eles sabiam que a equipe da T1 ia tentar uma agressividade, e a Likud não comprou o jogo deles, eu acho que esse é o ponto, a Likud não comprou o jogo. Falou, bom, eles estão querendo ser agressivos, esperando que a gente vá tentar, já fazer um domínio rápido no mapa, para tentar comprar o Bomb, e plantar o desativador, então a gente não vai comprar o jogo deles, vamos esperar, uma hora eles vão ser agressivos demais, e vão acabar sendo pegos na nossa rotação, foi exatamente isso que aconteceu, o Palu ficou pacientemente esperando o tempo inteiro, até o Dash fazer o pique, no momento que ele faz o pique, a equipe da T1 não consegue realmente recuperar a sua defesa, e o primeiro ponto vai para a Cavalaria. É isso aí, vamos que vamos, então para a segunda rodada, deu certo, deu bom para a Cavalaria, nesse primeiro round, a gente vai acompanhando, então, o segundo ataque da equipe da Likud. Chegando ali, o Bomb Sight, no andar intermediário, você vai acompanhar ali, com a visão aérea, muito obrigado, Palamidas, minha rotatória favorita. Eles sempre usam o Palamidas. Hoje o Palamidas está com a gente, um abraço para o Palamidas, um abraço para a Duda, que está em casa hoje, então são os nossos specs. A gente vai vendo aí a equipe da Likud. Padrãozinho, começa por cima, independente ali da área de Bomb Sight, a caçada tem que acontecer, diz a equipe da Likud nesse momento, né? Vai rodando o drone, você vê que ali fica fora de posição, até para não tomar uma C4 de baixo para cima, né? Então a distância ali dos jogadores da Likud, do Alçapão, para não ser surpreendido, o Reset faz sua inserção, mas tem marcação, hein? Sensor de proximidade ali na região do Natal, e aí o Reset vai tentando abrir espaço agora para a equipe da Likud. Chegou, tem escuro, tem defesa superior, o Palu mais uma vez aqui na marcação, exatamente no rapel do corredor branco, e por aqui começou o primeiro round, com a eliminação para cima da Lagones, nesse pixel aqui do Palu. E o Palu bem atento nos pixels externos, né? A possibilidade existe, né? E o Yo-Kai? O Yo-Kai foi lá fora, conferiu, o Palu já atirou, teve jogador que tentou, está tentando agressivar para cima da equipe da Likud, hein? É, e a Likud por enquanto não está comprando o jogo da equipe da Team One, não dá cara, não se expõe, o Palu, você vê que o Palu já rotacionou, não ficou lá para tentar confrontar o pique, a equipe da Likud vem tentando jogar na inteligência. E ficamos com o som do Yo-Kai agora. E agora tem aqui o Palu, o Palu vai tirando ali a barricada, agora vai cozinhando a granada, parece ficar pendurado esperando ali um pique pela parte da escadaria branca, é aquele momento onde a equipe da Likud vai tentar ganhar informação, mas levemente atrasar no relógio, viu rapaziada? Realmente ali está demorando um pouquinho para fazer a varredura e partir, em direção ali a parte da área de bomba. Tem ali o Maya, também aqui o Dash vai aparecendo pela parte da escadaria branca, você vê ali o trabalho da equipe da Likud ainda de marcação de pixel, mas vai ter que descer correndo. Está ficando apertado no tempo, hein? Marcação aqui a curta distância do Dash. Dash só esperando ali na maldade a curta distância, e agora o Palu para fazer o trabalho vertical, faltando 35 segundos. E agora martela uma, martela duas. Pode, quem sabe, também aqui parar para abrir esse alçapão, mas está um pouquinho atrasado. Vamos ver o que acontece. Mais uma martelada, vai tentando arrancar a defesa lá por cima. Regas se movimentando, tentando aí achar um pixel que pode te rolar uma C4. 18 segundos, a Likud vem para cima, a correria para o final de round. Mais uma vez, vamos ver o que acontece. E agora chegou o Lagunis, pegou um, mas aí na sequência tem a troca. Palu e PSK, resets aparecendo. Esse é o lance. Aí o Maya aparece para tirar o resets. Lagunis ainda continua vivo, vai ser pressionado, mas aí o Maya para levar o Nesk, o plant vai acontecendo. A marcação vem e o PSK fecha. Ponto da Likud, 2 a 0. Mas aí você mata toda a torcida do coração, dona Victoria. O ponto da Likud mais Likud possível, né? Aquele ponto que deixa todo mundo morrendo de medo lá na torcida, todo mundo ali nos últimos segundos. Foi realmente ali a Likud conseguindo trazer mais um pontinho para este mapa café. Lembrando só, rapaziada, que a gente acabou ficando esse round aí sem som, que esse é um problema que está acontecendo no jogo, tá? Já foi reportado para Montreal. Eles já sabem, estão cientes lá, Ubisoft Montreal, do que está acontecendo nesse probleminha que veio no som do jogo nesta nova season. Não é um problema da transmissão, tá? A gente não tem, infelizmente, muito o que fazer. Sabemos que é um pouco frustrante para a galera que acompanha ali muitas vezes. Para a gente também é, né? Mas acabou que é um problema... A capela é mais difícil, né? É um problema realmente que vem lá do jogo mesmo, na Ubisoft Montreal. Não somos a única região com esse problema. Então, só para a galera aí que está provavelmente se perguntando por que estamos sem som, realmente aí vai ser um probleminha do jogo. A gente espera que seja solucionado o mais rápido possível, belezinha? Só para concluir então, que, bom, é aquilo, né? A Likud, ela está conseguindo fazer o jogo que a Team 1 não quer. A Team 1 está esperando que a Likud venha avançada para eles conseguirem agressivar. E a Likud espera, 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 espera até uma oportunidade para conseguir buscar as entradas. Dessa vez, o trabalho vertical acabou fazendo toda a diferença, mesmo com o desativador tendo ficado dropado do lado de fora. A Likud ainda conseguiu se recuperar e buscou o 2 a 0. É isso aí, vamos que vamos. 2 a 0, agora para mais uma tentativa na defesa da equipe da Team 1. Como você falou, né, Vicky? É aquele ataque onde você tem o risco calculado de ruxar nos últimos segundos. A Likud tem maestria nisso, só que é um ataque que, muitas das vezes, se perde ali um ponto de trocação pode ficar pelo caminho, pelo tempo, né? Então, de fato, ali é um modo arriscado de jogar. Muito se prometeu desde o ano passado que ia acabar com isso, né? Mas... Ah, a Likud gosta. Olha se está no DNA, né? Está no DNA da Likud. Então vamos que vamos, acompanhando o terceiro round, dando início. E vamos, então, com a equipe da Likud dessa vez. Aí não tem muita mudança ali na composição, né? A equipe da Likud não varia tanto de operador, apenas pintando ali um castor dessa vez nas mãos do Maia, né? Para guardar ali as janelas. Já tem ali a remoção efetuada pelo Palu. E o Palu viu o pezinho do Lagones, hein? Pode ser que essa briga... Vamos ver, o Lagones passou de novo. O Palu ali por um segundo, viu? A bota do Lagones. Mas já deu pista ali o jogador, o capitão da equipe da Team 1. Mais um ano de remontada para a equipe da Team 1, né? Sempre ali um desafio muito grande. E vem conseguindo mais bons resultados, né, Kepão? É o time da remontada, cara. Seria um feito inédito se a equipe da Team 1 conseguisse para a Elite 6 de novo, né? Assim, logo no início de uma remontada de line. É isso aí. Depois a line aí acabar se desfazendo no final do campeonato passado. A gente vê ali uma nova Team 1, liderada pelo Lagones e muitas novidades aqui no Tier 1. No Tier 1. Tem aqui o RHZ, que já teve a presença, o restante ali estreando, né? Trazendo ali a experiência da Série B. Mas aqui a Série A, realmente o bicho pega. Vai chegando, resete, tem cobertura. Salvou seu companheiro aí. Realmente ali o Nesk estava um pouco mais exposto. Foi em cima disso ali o Dots. Mas ali pegou na surpresa. Conseguiu buscar a eliminação, sai na frente. Então, a equipe da Liquid faltando 50 segundos. Tem o painel protetor, cozinhou a granada. Perfeitinho. Ah, e aí cabeceou essa granada, o RHZ. Está no chão finalizado. E agora vem para cima a equipe da Liquid. Faltando 35 segundos. Vai apertando o passo, chegando. Nada de bomba. Pegou ali o Maia de costas, não conseguiu a finalização. Agora vai sentando o bala aqui, o resete. Mais um Maia, vai levar os dois. Olha só, revira a volta. Para trazer mais um. São três zapates. Vinte e dois segundos. Faltando o Dash, ele levando mais um. E agora o Palu vai conseguir a eliminação. O Maia está incapacitado. Quatorze segundos. Vem para cima. O Dash está fora do bomb site. Pegou o desativador. Vamos ver o pixel que o Palu vai fazer o plant. Vai colocar mais a fila. Está no finalzinho. O Dash faz o avanço. Vem para cima. Olha o Palu que está plantando. Agora ele vai fazendo a abertura. Palu terminou o plant. Mais um Dash. Na retomada com sucesso. Ponto da T1. Mais ainda dois a um para a Liquid. Vicky. É dois a um para a Liquid. Mas a equipe da T1 agora trouxe um round absurdo. Muito por conta ali do Maia. Que é para um. O Maia conseguiu ali acertar o sprayzinho que tirou os dois jogadores que estavam vindo ali. O Resets e o Nesk. Eu acho que o Nesk enfileirou com o Resets. Ele não quis atirar. E aí foi os dois. É, na verdade, a gente estava na câmera do Resets, se eu não me engano. E a gente estava vendo que o Nesk atravessava ele o tempo inteiro. E aí é aquele famoso momento em que você fica com medo de atirar, né? Porque você fica... O Resets já tinha atirado. Já sabia que o jogador estava ali. Não estava conseguindo pressionar. O Nesk tentou passar. Eu não sei se ali era o melhor momento ali. Tudo bem que... É sempre aquela coisa, né? Qual que é o melhor momento de você tentar fazer a vingança? Você deixa o seu jogador o primeiro ir e depois você vem. Você tenta abrir os dois para conseguir garantir a troca. A equipe da Liquid acabou se embolando por ali e o Maia fez a festa. Buscou os dois jogadores. Depois ainda conseguiu buscar a eliminação para cima do jogador que vinha ali realmente pela parte do congelador. E a Team One conseguiu segurar a sua primeira defesa num round que era para ter sido da Liquid, hein? Realmente ali, o Maia, para mim, foi o ponto-chave dessa partida. Aquela troca foi crucial. E aí entra exatamente no que você tinha falado no outro round. Esse estilo de jogo que a Liquid está colocando é um jogo que pode dar muito certo. Mas é arriscado. Porque se você perde uma troca, você já pode colocar tudo em jogo. Foi exatamente isso que aconteceu. Você perde a troca para o Maia, o jogo já tinha mudado completamente de lado. É isso aí. 2x1 no placar e a Liquid segue em vantagem, mas Team One estrear no placar. Então, nessa partida do Café Dostoiévski. Na classificação, tá, rapaziada, que chegou agora. Liquid em segundo lugar do campeonato. 11 pontos empatado com a Team One também com 11 pontos. Então, é uma briga ali. A segunda colocação direta entre essas duas equipes. E, obviamente, né? As quatro primeiras vão para a Elite Six. Então, temos, além de hoje, ainda mais três rodadas para definir as quatro melhores equipes aqui do Brasileirão. E aí, mandaremos essas equipes para a Elite Six. E a Elite Six aí contará com dois times do Mexicano, dois times do Sulão. E aí, no total de oito equipes, disputam quatro vagas para o Major dos Estados Unidos. Ainda está para ser confirmado ali o local, mas que o Major na localidade da terra do Tio Sam. Então, para esse Major de Maio, beleza? Então, vamos que vamos. A gente vai acompanhando ali o trabalho da equipe da Liquid para pressionar aqui o Dash. Chega uma primeira flash ali na parte da chapelaria, mas está bem conturbado ali o domínio pela parte traseira do bomb site. Dessa vez, o escolhido foi ali o bomb site da parte da cozinha, né? E olha o avanço. O jogador passou, hein? É, já passou ali. O Dash está cravado na mira da janela. Mas conta com o apoio ali dos seus companheiros para manter o corredor. Então, o Dash foca ali apenas em um ponto. E o outro ali fica na cobertura do jogador que está nas costas, né? Vem agora o jogo de flash. Mais uma vez, o Eski deixando mais um. Vai deixar mais outra ali para dentro. Estão tentando pressionar. Está piscando tudo na tela do Dash. E agora a granadinha. Não resolveu, mas Ralfou bastante em duas vezes sem juros. É o Palo para pegar essa eliminação. Já fez aí o abate à vantagem e vem para a equipe da Liquid. Faltando um minuto e cinco. Mais uma vez, o Eski também cozinhando aqui a granada. Deixando em direção ali atrás da parte do bar. E agora vai tentando aí fazer o Sigi e a equipe da Liquid para tentar finalizar esse round. E o RHZ marcando a passagem, esperando ali o momento certo. Vem ali a passagem da equipe da Liquid. E o Maia pegou ali a eliminação para cima do Palo. Já fez aí o abate. Agora traz aí a igualdade numérica mais uma vez. 45 segundos. O tempo vai passando. Vai ficando dramático de novo, hein, Vicky? Vai ficando dramático de novo. Mais uma vez, a Liquid vai se enrolando no tempo. É, o tempo vai passando e joga contra. Agora a equipe da Liquid que não evoluiu muito desde aquela primeira eliminação. E agora esse jogo de ângulos ali, marcação do RHZ. E o Resets também ali esperando o momento certo para dar cara, né? RHZ fica a todo momento prestando atenção porque pode vir ali a passagem. Está passando o tempo e por outro lado vem o Eski. Já está aberto aqui na padaria. Tava tentando fazer o plant, mas caiu agora com o Maia. Aparece muito bem. Levou mais um. O Lagunes faz a eliminação. Sobrou a PSK sozinho. Sete segundos. E agora a PSK vai ter que operar o milagre. Parte para cima do Clutch. Mais aí o Lagunes. E empata a partida tudo igual. Dois para cada lado. Dois a dois. A T1 foi buscar, Vicky. Mais um 3K do Maia para trazer o round de volta para os Golden Boys. Dessa vez a Liquid já tinha se embananado, mas de qualquer forma acabou sendo um bait, né? Aquele trabalho todo pela chapelaria. Você tem ali já primeiro o dash. Por mais que ele tenha sido eliminado, ele conseguiu fazer um trabalho muito importante, que é o de gastar os gadgets da Liquid. Você vê que foram utilizadas duas flashes e duas granadas em uma só posição. Para conseguir buscar só uma eliminação no jogador. Isso já é um feito para a equipe da T1. Muito bom, porque você perde exatamente o potencial de você utilizar flashes numa entrada de bombsite. Para você colocar ali, por exemplo, uma granada no fundo do bombe, numa marcação para você conseguir fazer o plant. Num posicionamento onde estava o Maia, por exemplo. Tudo isso acaba contribuindo para a equipe da T1. E aí a Liquid gasta todo esse tempo, gasta todos esses gadgets, faz o bait que funciona para o ESC conseguir entrar dentro do bombsite. Só que aí falta suporte. Suporte no sentido exatamente de gadget. A Liquid não tinha gadget para suportar a entrada do ESC. O ESC ficou extremamente frágil dentro do bombsite. Acabou sendo eliminado pelo Maia, que fez mais uma triple kill para buscar o round da equipe da T1. 2 a 2, os Golden Boys trabalhando bem agora nessa defesa. Conseguiram se encontrar. Perceberam que a Liquid realmente estava tentando deixar o jogo favorável para eles. Já que a equipe da T1 estava tentando impor o ritmo de jogo. Agora eles estão aqui, jogando no erro do adversário. Com certeza. Vamos que vamos. A gente vai acompanhando ali o trabalho de início de round. Perdão. E agora a gente vem aí, vai na câmera do Lagones. Ali pela parte do museu. E o NESC já pegando aqui o atalho. O rapel. E para tentar aí fazer a linha de frente. A gente vai acompanhando ali o trabalho do NESC. Caminha lentamente. 2 minutos e 30 ainda início de round aqui no Rainbow Six. Para você que está chegando agora nesse jogo maravilhoso, né? Sempre o Rainbow Six, ele começa ali. O pessoal faz a caçada em andares diferentes. Só depois ali organizar o ataque para a área de bomba, né? Tem ali aqueles rounds mais objetivos. Mas de certa forma ali, realmente você precisa neutralizar essas forças para não sofrer ali o famoso costinhas. 2 minutos e 5. Para você que já sabe, está tudo bem, tá rapaziada? A gente fala isso para o pessoal que está chegando agora. Aquele pessoal que está tentando entender o jogo. Fala, pô, como é que é legal ver esse jogo assim? Gostaria de jogar? Gostaria de tentar? Então fica à vontade ali para já adquirir o seu Rainbow Six e fazer parte desse universo maravilhoso. Realmente é um jogo ali que exige muito ali no início. A curva de aprendizagem é muito acentuada. Mas que é um jogo gostoso de jogar depois que você pega ali realmente como que deveria ser jogado, né? Vamos que vamos. A gente vai acompanhando ali o trabalho do RHZ. E aqui é o Maia que fica na proteção lá pela parte superior, hein? Vamos ver o que acontece aí, dona Victoria. É, está todo mundo ali de novo esperando o avanço da Liquid. O Lagona está com pulse, né? Buscando aí alguma informação talvez para conseguir buscar esse avanço por parte da Liquid. E a Liquid de novo esperando bastante. Trabalhando no tempo, na dronagem, com o jogador fora do mapa. Vamos ver por qual lado a Liquid vai tentar avançar. Vamos ver, a gente vai acompanhando aqui o trabalho do PSK pela parte do corredor branco. Você vê ali as flechas sendo deixadas, o trabalho aí de caçada pela parte superior. Também já termina em aquele momento que o Resets começa a voltar e pensar ali já em descer em direção à área de bombe, né? E os bombesites também mudam, tá, rapaziada? No Rainbow Six são quatro bombesites. E aí venceu, tem que mudar de lugar a defesa. Então fica aí nesse raciocínio aí de que venceu na rodada passada lá na cozinha. Então trouxeram aqui para a parte do museu e sala de jantar. E agora tem o PSK para rodar a dronagem. Pegaram a eliminação para cima ali do Nesk. O Nesk não está conseguindo entrar na partida. E agora o Paulo fazendo o jogo vertical. Mais uma vez aí no limite do tempo. Para fazer a marretada de cima para baixo. Vamos ver se encontra algum ângulo favorável aí para a equipe da Liquid. O tempo vai passando 18 segundos. Vem aí o Resets. Tentando fazer a abertura. Agora chega para disputar a área de bombe. É o PSK entrando muito bem, fazendo a eliminação. O plant vai acontecendo. Mais o dash. E o Lagones na C4 tirou o plant. Deu errado agora. 4 segundos. Não dá tempo de chegar. E eliminado ali o Paulo Resets. Vai sobrando mais a cobertura. Não existe ponto da T1. É a virada que vem. 3x2 no placar. 3x2 no placar. Os Golden Boys viram a partida no café dos Toevs. Que depois da Liquid realmente não conseguir mais colocar o seu ataque para jogo. Que é bom. Foram aqueles dois primeiros rounds que a Liquid conseguiu trabalhar. Esperando a agressividade da equipe da T1. Mas é aquilo. A gente falou logo no início. A T1 é um time que se adapta muito bem. O que eles entenderam? Falam. Bom, a gente está tendo a agressivar. E a Liquid não está dando esse espaço. Eles não estão conseguindo fazer o nosso jogo. Então vamos jogar o jogo deles. Eles querem demorar? Vamos gastar tempo mesmo. Para eles conseguirem chegar no bombsite nos últimos segundos. E é exatamente isso que está acontecendo. Você está vendo a Liquid puxar a bomba? Faltando 7, 5 segundos, 3 segundos. E com isso, com a T1 também não se expondo muito. Já sabendo que... Para a partida, rapaziada. Estamos de volta no servidor. E dando reinício. Início, então, a esse sexto round está sendo refeito. E começamos da mesma forma, né? A equipe da T1 vai para a defesa. A Liquid termina, então, o seu ataque. E vamos que vamos, dona Victoria. É, vamos que vamos. 3 a 2, como eu falei aqui agora. Temos a virada da equipe da T1, então. Conseguindo aí já quebrar 3 roundzinhos de ataque da equipe da Liquid. E vamos para o último antes da virada. Só para contextualizar um pouco, né? O pessoal fala assim, o ataque da Liquid, que ele tem ali essa deficiência de, pelo menos, ser um pouco mais agressiva quando necessita, né? Eu acho que esse ponto, ele vem sendo bastante passado. E a equipe da Liquid, ela precisa arrumar isso para, não somente aqui no Brasileirão, mas para voos internacionais, eu acho que também se torna bem interessante. Às vezes, você depender demais da reação do adversário se movimentar para você pegar a primeira eliminação, isso aí pode causar uma frustração muito grande quando não acontece. Acho que esse é o caso. A equipe da T1, ela tirou a cara, não ofereceu aquela caçada para a equipe da Liquid e a Liquid começa a se enrolar no tempo. E aí você cria um outro adversário muito grande, que é exatamente o tempo que você vai ter no relógio para a sua execução. Então, de fato, a Liquid ainda continua com ainda esse probleminha de ter uma postura mais agressiva, de ter uma chavinha ali para ligar o motor dessas feras aí que vão tentar caçar ali os jogadores. A gente sabe que tem uma linha de frente muito forte na equipe da Liquid com o Palu e com o Nesk, mas que depois ali da T1, da mudança de postura dela, realmente ali estão ficando um pouquinho atrás, né? Nas ações contra a T1. Eu ia falar exatamente isso, Capão. Esse é o round que a equipe da Liquid precisa imprimir velocidade. Eu acho que esse é o fato. A gente já entendeu, a Liquid já entendeu, que foram três roundzinhos ali, que eles tentaram trabalhar full passivos, no mesmo jeito. E aí a T1 só está conseguindo aproveitar a brecha se jogando no erro do adversário. Então, é sim o momento de botar um Nesk para avançar, botar um Palu para pegar costinhas, tentar achar as suas principais pontes de inserção para conseguir imprimir um pouquinho mais de velocidade e não ficar tanto esperando uma T1 que não vai dar cara para tentar ir plantar nos últimos segundos. É isso aí. Vamos que vamos, então. Sexta rodada valendo para todo mundo. E essa última rodada de ataque da equipe da Liquid. Lembrando que o café do Astorievski está rolando, sim, uma tendência para o ataque. A gente passou essa estatística, se não me engano, é 56%, não era? 56%, exatamente. Essa aí é a taxa de conversão da parte do ataque. Então, uma virada no 3x3 não fugiria muito, mas que a Liquid quer pelo menos um empate aí para tentar levar na igualdade para a segunda metade. A gente vai acompanhando ali o trabalho do Nesk. Nesk vai rodando ali o seu drone. Tem painel protetor ali do Maia, que está trabalhando com o Castor desde sempre, né? Ali o trabalho de inserção. Já começa ali a vasculhar a parte também dos charutos. E é o Resetsk aí que faz o primeiro avanço e agora chama mais uma vez ali na conferência do drone. Vai tentar conferir essa informação para ver se tem alguém ali já na mediação. Tem aqui o Palu pendurado. Foi esse ângulo aí que pegou o Lagones e também pegou ali o pique de baixo, né? Então, muita atenção e cautela ali para o Palu. Está tentando até beitar alguém ali com o drone. É, mas ali a Team 1 agora já não está mais dando a cara, né? Que é bom. Dessa vez o Palu vai esperar o piquezinho aí, mas talvez ele não aconteça. É, e o tempo vai passando. O PSK ainda pendurado aqui na parte da janela não conseguiu ainda dominar a parte do Natal, né? Vem aí o Nesk caminhando lentamente. O Palu fica ali com o resguardo. Tinha um setup mais agressivo montado aqui no lavabo, mas até agora a equipe da Team 1 não utilizou para fazer ali uma defesa um pouco mais agressiva. O Nesk aí na marcação. Vai esperando ali a abertura do Ace, que chega agora com a utilização da Selma. Por outro lado aqui é o Resets. Resets também marca. Espera ali a oportunidade. A equipe da Team 1 não dá cara. A Team 1 vai tendo aí a oportunidade de cozinhar o jogo da equipe da Liquid. Vem Gastox para tentar conter esse avanço. E aí o Nesk já espreitando ali a abertura. Quem sabe a passagem ali para a parte do bar para fazer o plant. O Esk chegou no prefire para levar melhor para a senhora do Dots. E aí tirou a cobertura, tirou a marcação também ali da equipe da Team 1. E agora bota a pressão. Tem o Palo pelo lado externo. A gente vai acompanhando. O tempo mais uma vez vai ficar nos segundos sinais. 35 segundos. E vai passando o tempo para a equipe da Liquid também. É o Esk. Notou ali a movimentação. Tem jogador pelas costas. E conseguiu pegar ali o Dash. Já finaliza. Palo na granada. Olha só o bom momento. Vem para cima a equipe da Liquid. Tem o RHZ. Vai brigar ali ainda pela parte da escadaria. Fez a abertura ali a finca do Nesk. Botou pressão. Tirou o RHZ de posição. O plant vem agora. Vamos ver se vai ter jogo de C4. Vai deixar agora. Vamos ver se pega. Passou no vazio. Eliminado o Lagones. Sobrando o RHZ na rotação. Ele vai chegar ali pela parte dos charutos. Agora fazendo a movimentação. Mas aí o Palo. Fecha o round. Ponto para a Liquid. Empata a partida. 3x3. Tudo igual. Rodada perfeita para os jogadores da Liquid agora que se mantiveram todos vivos para destruir a defesa da equipe da Team 1. Ainda que não tenha sido, na verdade, um ataque muito rápido da equipe da Liquid, eles conseguiram colocar um pouquinho mais de ritmo de jogo. Principalmente com a entrada do Nesk ali pelo Natal, para conseguir quebrar o lavabo e ter o domínio da escada branca. Que já é um domínio que ajuda muito o trabalho do Esk na hora de conseguir iniciar o ponte do desativador. Porque é aquele momento de corte de rotação. Então você vê que ali, com o domínio dos charutos, você tinha o Esk conseguindo buscar a eliminação da rotação do Maia ali pela escada. O Nesk vindo também pela escada branca. Consegue pegar a rotação do RHZ. Porque todos esses posicionamentos, por mais que a Liquid realmente ainda tenha arriscado em trabalhar nos últimos segundos, teve um pouquinho mais de margem de erro para conseguir trabalhar. Eu acho que esse foi o principal ponto. Foram 30 segundos, mais 30 segundos já com o domínio da escada branca, já com o domínio ali da parte dos charutos, para conseguir dar a cobertura necessária para o Esk e conseguir plantar o desativador. E aí sim você tem uma tranquilidade, mesmo com o jogador na parte de baixo do C4, né? Que poderia tirar o plantio. Você vê que o Esk, ele percebe essa movimentação, ele sai do plantio no momento que ele sente que pode vir a C4. Tudo bem que a C4 ia ser errada de qualquer jeito, porque ele não estava no ponto certo. Mas você ainda tem esse tempo para conseguir fazer esse trabalho. Eu acho que era exatamente esse ponto que a gente cobrou da equipe da Liquid no último round. Precisava trabalhar com um pouquinho mais de folga para não ser tão estrangulado nos últimos segundos. 3x3 então, primeira metade terminou empatada. Vamos para a virada de lados com a equipe da Liquid na defesa. E a Team 1 vem para o ataque, inclusive já com uma composição bem agressiva ali, né? Com a Amaro, o Lion e a Inge. Já preveram também ali a grande parte do bomb site. Primeiro bomb site ali pela parte superior, bar e lounge de coquetéis. Então, o jogo de Amaro, ele pode surpreender, porque pode rolar ali uma invasão a qualquer momento, né? Então a gente sabe ali que a Amaro vem sendo bastante utilizada. E nessas táticas ali, onde que você deixa ali para a Candela fazer o efeito, para depois a Amaro pular para cima da área de bomba, é sempre muito perigoso. Vamos ver esse jogo, hein? Tá interessante, tem Lion também, hein? Para parar a movimentação. Esse é o jogo ali do Rainbow Six. E agora a Magones, esperando o momento certo. Olha só, pingou, agora vem para cima. Agora estourou a Candela, para cima no PSK, entrada no Lagones. É o Maia que faz também o serviço para ser no Resets. Rola, troca, o Eski pegando ele, e só para ser no Lagones. O Dots faz a vingança. O Eski aqui perdeu o posicionamento. E agora vem para cima. Vamos ver o Plante. Vai rolar agora o Plante. Conseguiu plantar. E o Maia pegando aqui o Amate, para cima do Eski. Finalizado agora o Palu. Olha só o momento. Ele vai trazendo de volta o 1x3. Vai dando a volta, encontrou, já tem o pingue vermelho. Tem informação, tem jogador por baixo. Está difícil demais. E aí o Palu, partindo para cima da linha de bomba. Ele vai contornando, vai tentando chegar. Mas aí o tempo vai passando. O Palu insiste. Vem chegando mais uma vez, fazendo a abertura. Procurando ali o paradeiro dos jogadores da Team One, que tiraram a cara. Inteligentemente. Para manter o Palu ocupado. E o Dots para fechar o round. Ponto da Team One. A virada 4x3 e que... 4x3, a virada mais uma vez da equipe da Team One. E eu ia falar isso, que jogada para cima do PSK. O PSK tinha flash, tinha candela. Ele tinha o Lion espotado. Você vê que antes do Lagones entrar, o Lion é ativado. O dono do Lion é ativado. E ele pega a movimentação do PSK. Não só dele, mas de outros jogadores também. Mas a principal do PSK, que era o mais próximo do Lagones, entende o posicionamento. Com isso, a equipe da Team One sabe exatamente onde precisa jogar as flashes e as candelas para garantir que o Lagones consiga entrar a tempo de abrir corretamente para conseguir garantir a eliminação para cima do PSK. O momento em que o Lagones avança, o PSK está completamente estunado com candela, sem enxergar nada. E o Lagones já tinha conseguido buscar essa eliminação. Ainda que o ESC conseguiu trazer um pouquinho de sobrevida para a equipe da Liquid, porque se o ESC realmente tivesse sido eliminado, teria sido ainda pior. Mas o ESC errou a primeira smoke. Ele joga a primeira smoke antes de recuperar o desativador e ele erra. Se ele tivesse acertado, talvez ainda tivesse uma chance para a equipe da Liquid. Mas como ele errou, o desativador foi recuperado, o plant foi iniciado. O RHC tomou muito dano do Gas Tóxico, mas conseguiu plantar o desativador. E teve aí mais um round da equipe da Team One. Que jogada, que tática que trouxe a equipe da Team One agora, Capão. É muito interessante, né, cara? Quando você vê ali alguns operadores, ele já dá indícios de que vai rolar uma execução bem mais. Ali é o famoso jogado de bola parada no futebol, né? Que você tenha ali a oportunidade de movimentação diferenciada e ali aquele arremate final. Vem com muita qualidade e foi isso que aconteceu com essa jogadinha da Team One. Pode copiar para a sua squad, tá, rapaziada? Pode copiar que isso aí pode dar muito bom ali na sua ranqueada, beleza? Essas aqui são ideias também que o Rainbow Six traz para a sua gameplay. E aí você fica à vontade aí para combinar com os seus amigos. Geralmente não dá certo, mas a gente vai ajustando. Vamos que vamos! Geralmente a Maru pula antes da candela, se cega, e aí entra aí a Ing também, o Lion não usa o drone, aí dá tudo errado, né? É, a gente no nosso squad já tentou essa tática aí, não dá muito certo não. O resultado foi bem, bem assim, ruim, para falar a verdade. Vamos lá, a gente vai na câmera do Maia. Dessa vez trazendo uma Noc, duas granadas presentes, vai populando ali com granadinhas. A Regla Z pegou a eliminação para cima da Resets, hein? Já fez o abate, agora fica com a vantagem da equipe da Team One. Mas a caçada vem pelo andar superior, só que o Bombsite está aqui na biblioteca e sala de jantar, Vic. Então é o intermediário, mas é necessário ainda a remoção desses jogadores pela parte superior. Obviamente a equipe da Liquid tem jogadores para manter o posicionamento lá em cima, que é o Nesk, né? É, o Nesk acabou ficando sozinho. Talvez a Liquid tenha entendido que seja melhor resguardar um pouquinho os seus jogadores depois de ter perdido ali o Resets. Mas vai tentar fazer aquele trabalho de gastar o tempo do adversário. Vamos ver. A gente vai acompanhando aqui o pixel vertical do Esk, para pegar ali a inserção no Lauro de Coquetéis. Aqui o Nesk tomou bastante bala, conseguiu correr. E ainda se sai com vida, mas o Maia, para aparecer na surpresa. São duas eliminações, olha a Noc. Ali no flanco, chegando à proximidade. Para cima do Esk, vem para cima agora a equipe da Team One. Na Shotgun tenta obrigar, não conseguiu a eliminação. Vem para cima a equipe da Team One. E agora o Maia, mais uma vez. Três eliminações para ele. Palo para fazer a vingança. Chegou a entrada e o RHZ. Fecha o round de ponto da Team One. Cinco a três e que... Cinco a três e a Team One vai conseguindo já uma vantagem para cima da equipe da Liquid. E cara, o que está jogando o Maia, né? Já é a terceira vez que ele faz 3K nessa partida. Três, 3K nessa partida. O Maia conseguiu trazer realmente ali. E conseguindo justamente fazer o que a gente tinha falado que a Liquid precisava ter feito na primeira metade. Que era buscar alguém para abrir espaço. Dar cara, conseguir buscar as eliminações. A Noc, que é o Maia aí, conseguiu trazer na surpresa. Três eliminações no ponto-chave do mapa. Que é a parte da escada branca. Para já ter o acesso ao bombsite. A Liquid, ela não conseguiu exatamente isso. E tem potencial, né? Que é bom, você tem o Nesk. Você tem o Palu. Você tem até o Resets. Que consegue muito bem puxar essa frente. Essa linha de frente quando necessário. Só que eles não conseguiram colocar isso em prática no ataque. Já a equipe da Team One fez isso com maestria. O Maia puxa essas eliminações. Já que na parte de cima eles já estavam mais ou menos tranquilos. E não iam querer peitar só o Nesk. Porque já tinham conseguido recuar muitos jogadores. O Nesk já estava sozinho na parte de cima. Então não seria tanto assim um problema para trabalhar verticalmente. Você tem o Maia vindo por baixo de Noc para fugir das câmeras. E conseguir abrir espaço para a equipe da Team One. Joga muito a Team One nesse mapa café dos Toyers que é até o momento. Foram dois ataques e dois ataques concluídos com muita categoria até agora. A Team One vai mandando bem no ataque. E agora partimos então para a rodada de número 9, né? Começando ali com o Dash com a Soyana. Fazendo a passagem de Lagones. Marcando ali o pixel da escadaria branca. Também o Dash tomando bastante cuidado ali com o potencial ali. Pique externo ali da equipe da Liquid. A Liquid não é esse time que gosta de pular tanto para fora do mapa, tá? Eu confesso para você que pode acontecer uma outra vez. Mas que não é muita política de lá, né? Esse trabalho agressivo aí dos defensores. A Team One agora vai organizando. Arquitetando aí a jogada. Vem aí o Dash para reconhecimento ali da parte da biblioteca. E encontrou uma defesa montada ali pelos jogadores. Vai tentando fazer a dronagem aqui. Enquanto o Palu também percorrendo na proximidade. Está próximo ali da lareira. Já tirou a informação ali do drone. Mas tem a pressão ali para cima do museu. Chegou no Sledge. Vamos ver agora nesse embate. Tentou chegar, mas não acertou ali o Palu. Vem a granada para remoção de posição. Mais uma para cima dele. O drone vai ganhando informação. Vem a caçada. Vamos ver o que acontece. A equipe da Team One vai disponibilizando seus jogadores. E agora chegando. Tem jogador no rapel. Auxílio de Flash. Pressionando ali o Palu. Chegou o Dash. Para um lado o Resets. Levou ali o Dash. Consegue a eliminação. Para o outro lado o BHZ. Para fazer a vingança. Mais um Resets. Agora sim. Entre a ação. Leva todo mundo. E o ponto da Liquid. Agora sim funcionou na vitória. Agora funcionou. O posicionamento para impedir o ataque da equipe da Team One. Só que também aí a Team One já entrou naquele modo confiante. Falou, ah não, peraí que a gente já está ganhando. Vocês querem bala, a gente vai dar bala. Vocês querem bala, a gente vai avançar e comer todo mundo. Mas não foi bem assim que aconteceu. A Liquid estava só esperando na marcação. Para trazer aí realmente o primeiro round de defesa da equipe da Liquid. Que já estava começando a ver aí realmente uma Team One chegar próximo ali do sexto ponto. Foi um round rápido. Um round ali até sem tanta parte técnica. Como a gente estava acostumado a ver naqueles dois primeiros roundzinhos de ataque da equipe da Team One. Que a gente citou aquela tática primeira com a Amaro. Para conseguir com as Candelas buscar o posicionamento para cima do PSK. Depois a gente teve realmente o trabalho do Maia com a Noc. Para conseguir fazer aquele trabalho de abertura de espaços. Dessa vez realmente a equipe da Team One tentou trabalhar também um pouco na simplicidade. Avançando nas principais áreas do mapa. Para tentar buscar na trocação. E aí a equipe da Liquid estava esperando ansiosamente alguns avanços. Para conseguir parar um pouquinho e tirar a confiança da equipe da Team One. Repique por parte da Team One agora no Maia Ingen. Mais uma vez a gente vê o trabalho de Candela sendo utilizado. Vamos ver para onde vai esses disparos. Para quem eles vão tentar conseguir comprar aí o espaçozinho. É isso aí rapaziada. Você pode interagir conosco aqui na tela do BR6. Utilizando exatamente a hashtag BR6. Então manda para a gente ali a sua interação via Twitter. Marca a gente lá também. QEPFPS também. Vicky Rodrigues. Aí nas redes sociais. Muito obrigado ali pela presença. A gente já viu ali algumas interações. E vamos tentando preencher aqui. Realmente o seu domingo com muita felicidade. E o Brasileirão de Rainbow Six está de volta a todo vapor. Vamos que vamos. É, vamos que vamos. Porque vale vaga na Copa Elite Six. Vale ali as primeiras posições na tabela do Brasileirão. Team Liquid, Team One. E o Dash já pegando o Palu, hein? É, o Dash pegando a eliminação para cima do Palu. Já limpando ali a parte da biblioteca. O Bombsite vai lá para baixo na cozinha e sala de preparação. E aí pela parte da padaria agora o PSK já mantendo a posição. Tentando manter ali uma tarefa na verdade ingrata ali do PSK. Porque sabe que vem muita frete, vem muita granada ali naquele posicionamento, né? E tem a Ing, né? É, e tem uma Ing. Apesar de ser um Jäger, ok, a gente até entende. Mas o Jäger está extremamente fragilizado do que ele já foi. Ele está sem o Amai, né? Que está banido. Exatamente. E o SDA, por mais que você concentre ele até conseguir ali realmente pegar a primeira granada, e voltar a ativa de novo, ali são 10 segundos de puro sofrimento. Então você tem que concentrar ali o SDA. Já não é da mesma forma de antigamente que eu citei, né, dona Victoria? Que ele pegava ali as granadas, queimava o SDA, mas você precisava ali jogar muitas granadas para tirar esse SDA. Hoje em dia você faz aí a anulação temporária deles e aí você consegue fazer a play, né? Então essas pequenas mudanças aí no GAT também influem bastante. Outra que recebeu ali uma mudança do seu GAT foi a Finca. Que está agora sendo utilizada muito, mas muito aqui no Rainbow Six, ali. Cura um pouco da vida, traz aquele respiro. Então aí o surto de adrenalina também entrando na moda. É, mostramos inclusive ali no remake que ela é a operadora de ataque mais picada do campeonato até o momento. É, realmente uma utilização muito alta e um operador muito, mas muito ali. Pode ser ali realmente o respiro do ataque. Tinha um ano, agora perdendo um pouquinho no tempo também. Já vem para cima a pressão ali, exatamente no VIP. O Dots pegou a eliminação para ser no Reset, vai contornando, hein? Ganhou ali a parte do bar e agora a pressão chega para ser no Nesk, que começa a ser pressionado. Mas o Esk aparece. O Dash vai eliminando o PSK lá pela padaria. É RHZ nessa bola para ser no Nesk. E agora o Esk, para tentar buscar o clutch, levou o primeiro. Mas aí o Maia! Fecha o round, o ponto para a Team One! São duas oportunidades para garantir os três pontinhos e empatar com a W7M! Ponto decisivo para os Golden Boys, que já deixam a Liquid com semblante de preocupação no rosto ali, hein? Que é bom, os cinco jogadores ali já um pouco mais preocupados com a possibilidade aí realmente do sexto ponto da equipe da Team One, que já tira um pontinho da Liquid, né? Mesmo que a Liquid consiga levar essa partida para o overtime e vença, vai vencer por dois pontos, não por três, né? Então já acabou perdendo ali um pontinho. E a defesa que realmente não está conseguindo aguentar a pressão. Essa é a palavra que a gente pode citar por aqui. O Dash veio muito bem, conseguindo buscar aí as primeiras eliminações com a sua ING. O Nesk foi extremamente pressionado ali na parte do VIP, ele estava pressionado de ambos os lados. Ele ainda tinha SDA, ele ainda tinha escudo, mas teve a utilização da Smoke, que ajudou o jogador a passar na frente dele sem ele ter visto para iniciar o planta desativador, porque ele estava preocupado com as duas pontas. Ele sabia que tinha jogador vindo do bar e ele sabia que tinha jogador vindo ali da garajinzinha. Então ele fica ali muito preocupado em qual marcação ele vai olhar. E ele não viu o jogador passando para conseguir fazer o planta desativador. E aí realmente o Esk, que estava na cobertura lá pela chapelaria, acaba ficando sozinho neste último combate. 6x4 então. Team One na chance, na oportunidade de garantir mais três pontinhos e vem de novo com a ING. Agora combada com o capitão, que pode ser aquela plantezinha, aquela playzinha de Smoke no plant. Smoke no plant, também ali pode jogar aquele dado... É flamejante agora, né? Já foi asfixiante hoje em dia. É flamejante e em tempo vai ser o foguinho. Eu nunca lembro qual que é. Asfixiante é das antigas, tá? A gente ainda já volta um pouquinho mais no tempo, mas que foi mudado ali o nome do Guedes também. Ali a tradução é para português, para as... Flamejante agora. Falei que confunde? É, confunde porque eu me confundi. Vamos que vão então. 6x4, a equipe da Team One em vantagem. A gente vai aí para esse décimo primeiro round. Onde a Liquid precisa de dois pontinhos para agorar ali a festa da Team One, hein? E ainda conseguir pontuar e manter a Team One atrás da equipe da Liquid. Eu acho que esse é um ponto muito grande, porque é uma disputa direta, né? Entre essas duas equipes pela segunda colocação e a segunda colocação ali que mantém uma posição confortável até o momento em relação à classificação para a Elite 6, que rola então ali no final da semana que vem. A gente vai ter então os quatro primeiros colocados indo para essa competição continental, beleza? Vamos que vamos. Lembrando que as duas equipes estão empatadas em pontuação nesse momento, né? Então realmente o confronto passa-se ainda mais importante, porque quem fica para trás, está vindo uma galera ainda para conseguir buscar essa vaga. Tem MBR, tem BD, tem Faze, tem Fura, tem muita gente querendo aí essa vaguinha na Elite 6. Já está fungando no cangote da galera. Então vamos que vamos. Um minuto e dez a gente vai acompanhando ali o trabalho, dessa vez um pouco mais ali conturbado, né? Pela equipe da Team One. Não conseguiu achar nenhum lurker da equipe da Liquid pela parte superior, mas aí pelo menos vai começando a pressionar áreas vitais do mapa, né? Como o VIP agora que vai sendo esmocado, tem o Resets na cobertura ali por trás no bar e o PSK mais uma vez ali na padaria, né? A posição que a gente fala que é bem grata ali para o jogador fazer. 47 segundos. O Nesk mais uma vez tentando proteger aqui na parte do VIP, né? Aquela entradinha do alçapão na parte do freezer. Vamos ver se agora a equipe da Team Liquid consegue segurar no momento nenhuma eliminação, hein? Na tela do Nesk ali pelo fundo, o Gizord também ali com as duas mãos já rezando para que aconteça, né? PSK para pegar a eliminação para ser no Lagões. Vai contornando agora o Palu, incapacitou, mas o PSK foi eliminado. Está no meio da Smoke, olha o que está acontecendo. Chegou o Palu no prefire, vai tentando levar. O outro jogador está incapacitado, mas o EHZ apareceu na surdina na surpresa. Para levar melhor, derruba o primeiro, mas vai ser vingado agora. É o ponto da Liquid, acredita, Cavalaria? 6x5, uma oportunidade para a equipe da Team One fechar o confronto, então, dona Victoria. 6x5, ponto decisivo ainda para os Golden Boys, mas a Liquid quer essa vitória, quer levar para o overtime e tem agora a chance, realmente, ele de definir quem vai sair, se teremos 3 pontinhos por parte da equipe da Team One ou se o overtime vai ser concluído e a gente vai ter aí 2 pontos para um dos 2 times. Mas agora sim, a gente teve um ponto decisivo que mudou a direção do round. A gente já tinha visto essa defesa antes, principalmente ali aquela pressão do Nesk, mas para mim a mudança foi o posicionamento do Palu. Quando o Palu consegue fazer aquela rotação no corredor para buscar o jogador da padaria, você garante um pouco mais de respiro, tanto para que o plant não aconteça ali na parte da padaria, como você dá uma tranquilidade maior para o Nesk. Padaria, suspiro, tudo é ruim. É, foi tudo, acho que eu confundi aqui na minha cabeça. Você dá uma tranquilidade a mais para o Nesk que está na parte do corredor, porque o Nesk tinha sido muito pressionado exatamente por saber que alguém poderia vir do bar e não tinha ninguém para dar essa cobertura. E essa rotação do Palu fez toda a diferença. Tolou até ali um avanço no meio da smoke. Quase que eles se bateram, né, os jogadores. Iam andar um de cara com o outro no meio da smoke, mas deu tudo certo agora para o Palu. 6 a 5, continuando. A partida vai tomando ali ares dramáticos. É. Essa defesa da Liquid teve ali dois rounds bem opostos, né, Vic? Quando você perde ali o controle do bar, perde chapelaria, e aí você toma aquele sanduíche no VIP também. Dessa vez o confronto foi vencido na padaria e também na chapelaria, o que deu ali a sustentação para dar o apoio para o Nesk também, para o PSK que estava ali já próximo do famoso lugar que se chama Neymar. Várias carros de Neymar em vários mapas. Esse aí que entrou foi um intacto, tá? Qualquer coisa reclama com ele lá. Então está tudo bem aqui. A gente traz aí esse monte de problema, mas chega com umas carros aí às vezes meio esquisitas, né? As carros meio tortas. Gostosas. Que isso, aí você que está falando isso. Mas tem, tá? Tem, tá? Existe essa carro lá no Oregon. Então vamos que vamos. Conhece essa, rapaziada? E vamos que vamos. Acompanhando aí o Dots. Dots, chegando para tirar ali o escudo. Já chega aí a arquiteta ali a jogar também em Lagones pela parte do corredor branco. Tem a marcação de dois jogadores, enquanto o Dash vai escalando lentamente ali a escadaria branca. Pode ser o objetivo ali do Dash, quem sabe a surpresa para cima dos jogadores da equipe da Liquid, que vão concentrando principalmente os arredores ali do bomb site, né? Você vê ali o trabalho já de jogadores bem ali dentro da área de bombe, enquanto ali o Dash está comunicando bastante, mas ainda não toma uma postura mais agressiva de fazer o avanço e ganhar a posição. Vai pegar o jogador olhando para cima, olha só! Pegou o Paulo ali na surdina. Cai também o Eski, Pessica faz a vingança. Ainda acredita a equipe da Liquid, mas a vantagem numérica vai para a Team One. A Team One vai tentando fazer o seu trabalho, vai tentando fechar o jogo. A Liquid suporta, quer levar para o over time, vamos ver o que acontece. Último minuto daqui sete segundos. Vem aí o último giro do relógio. Já veio o Lagones, mais uma vez ali chamando o drone tentando reconhecer. Enquanto a equipe da Team One já está pela parte da escadaria branca. Vai rolar o avanço, vamos ver quem leva melhor. Aí o Dash vai tentando aí buscar um pouquinho mais de espaço. Resets espera ali, cravadinho. O Pixel é bom, Pessica fechando com ele. E agora vem a execução, vamos acompanhar o que vai acontecer. Agora a Smoke se abre. A equipe da Team One vem para executar, para finalizar. Para quem sabe fechar o jogo. E agora tem a pressão, o Nesk também não se move. É o jogo ali de quem errar primeiro perde. E agora a Team One vai passando o tempo 30 segundos. A Smoke também se passou. E agora o Pessica para pegar a eliminação. E agora deixando na igualdade no Mega 3 para cada lado. Olha a pressão que a equipe da Team One vai imprimindo. Enquanto a equipe da Liquid espera só no seu espaço. Para tentar se segurar. E agora vem a entrada. Mas aí a surpresa. Resets levando a melhor. Aí o RKZ cai. E o Lagones vai tentando brigar. Vamos ver quem que leva a melhor. Mas é o Nesk na surpresa. E agora frustrou tudo. Deixou tudo ali nas costas do Maia. Dois segundos. E a Liquid vai chegar no sexto ponto. Um empate na tela. E o que é isso, Vicky? Over time! Over time, meus amigos, do nosso Brasileirão de Rainbow Six. Prorrogação na tela. A Liquid não entrega os pontos. Não dá vitória ainda para a equipe da Team One. Numa defesa ali de testar o coração do torcedor. O meu também. Testar o coração do torcedor. Porque a Liquid jogou muito, mas muito na calma agora. Porque numa situação dessa, a vontade da cara deve ser enorme. Porque você está esperando o jogador avançar. E a curiosidade? Você está ali, marcando. Ninguém aparece. Ninguém aparece. Deve dar uma vontade de sair. Falar, vou caçar esse cara. E a equipe da Liquid não. A disciplina, a tática perfeita. De esperar o momento certo. De aguardar o avanço da equipe da Team One. De beitar o outro, né? De beitar o outro. Você vê que ali no momento que o reset estava naquela marcação ali na parte do bar do lounge de coquetéis. A smoke se abre. Ele espera a smoke abrir. Ele vê se o jogador não vem pelo outro lado. Dá o avanço. Quando o PSK mata o jogador que vinha da escada branca. Aí sim ele se movimenta. Aí sim ele tenta sair para conseguir buscar alguma eliminação que viria pelo outro lado. A Liquid foi calma, calma na execução agora para trazer esse sexto ponto. E o 6x6 no placar. Tudo igual de novo. Vamos para a prorrogação. Na prorrogação a gente tem uma melhor de dois, né? Quem fizer oito pontos é o vencedor desta partida. E a gente tem aí os rounds alternados. Então continuou com o Liquid na defesa. E Team One no ataque. Mas no próximo round vai inverter. Lembrando a todos que agora oito é o número mágico. Quem fizer dois pontinhos nessa melhor de três rounds fica então aí com dois pontos. O perdedor leva um pontinho para o saldo. Então o overtime também muda aí a pontuação no BR6. Então ali de certa forma perdeu um ponto, ganhou um ponto. Mas que ainda importa bastante aí agora a finalização dessa partida para seguir brigando então pela classificação para a Elite 6. Vamos que vamos. Está aparecendo ali o cavalo do pica-pau, o pé de pano lá. Já de língua de fora literalmente aí no finalzinho do round passado, né? Entrega a idade isso aí, hein? Você está chamando de quem assistiu pica-pau é velho? Entrega a idade isso aí. Você está correta. Tem muita gente que está assistindo a gente e nem sabe disso aí. Acusou, hein? O pessoal vai falar, você assistiu e já está chegando aí nos vintão, aí para cima. O pica-pau já está nos 30. Vamos lá então, a gente vai acompanhando ali o Dash. Porque a gente é velho, todo mundo sabe, dona Victoria. É isso. Você é bem mais que eu. Me tira a palavra. Abre a sua língua, para falar da minha idade. Eu pareço ser mais novo. Isso é verdade. Isso eu não posso discordar. Vamos que vamos. Então, rapaziada, a gente vai agora para esse primeiro round do overtime. E agora tem aí exatamente a equipe da T1, né? Organizando a sua entrada. E agora ali pela parte superior, o Dots na movimentação. Parece que já garantiu ali a dronagem exatamente de charutos. Então eles vão partindo, progredindo aí em direção à área de bomba. O Lagones aí tenta também averiguar se está tudo tranquilo. Vem tirando o termoitável ali, inclusive, da parte do lavabo e também da sala do lado. Isso deixa ali a equipe da Liquid muito mais propensa a ficar mais ali para a parte do lounge de coquetéis. Então você tira uma defesa um pouco mais avançada, né? Você vê a marcação aí do ângulo do Lagones, exatamente isso. Demonstra muito bem ali o formato de ataque da equipe da T1. Mas, obviamente, né? Atrasada no relógio. Está ali também brigando com o tempo. Vem para cima. Agora a granada do Maia para pegar a eliminação para cima no PSK. Já fez o abate agora a vantagem para a equipe da T1. Faltando 35 segundos. Mais uma granada de RHZ, Dots, para pegar a eliminação. E o Dash também. Finaliza agora o Maia. Olha só o momento. Palo para tomar a bala do RHZ. Round perfeito da equipe da T1. Mais uma vez em vantagem 7x6. Uma oportunidade ainda para fechar a partida, Vicky. Mais um ponto decisivo para os Golden Boys que não querem sair daqui com a derrota de jeito nenhum. Que é para mais um ataque concluído com sucesso. Conseguindo buscar ali principalmente as entradas. E aquelas primeiras eliminações que estão sendo cruciais nessa partida. Tem ali ainda uma certa Liquid resguardada. Justamente esperando algumas movimentações. Mas a T1 consegue abrir espaço melhor no café da Stoyevski do que a Liquid estava conseguindo fazer na primeira metade. Eu acho que esse é o ponto. A Liquid teve um pouco mais de dificuldade de abrir alguns espaços. Enquanto a T1 estava vindo com tranquilidade. Você vê que o Team Play, a sincronia do time e da equipe da T1, ela é sempre muito precisa. É você buscar a primeira eliminação. Logo em sequência você já desencadear uma, duas, três eliminações. Que vão abrindo cada vez mais o espaço. Encontrando os jogadores. A dronagem sempre perfeita. O trabalho de Intel vindo muito bem. Foram ali eliminações na sequência para a equipe da T1. Que ajudaram bastante nesse último ponto. Sete a seis ponto decisivo da prorrogação. A Liquid, se quiser vencer, ainda precisa ganhar agora mais um roundzinho. E depois irmos para o round decisivo. Enquanto a T1 tem mais uma vez a chance de fechar o jogo. Lembrando todos que foi uma partida parelha, tá rapaziada? Então foram três ataques e três defesas para a equipe da Liquid. A T1 também da mesma forma ali nos rounds regulamentares. Foram três ataques e três defesas. Então deixando ali, já ali um empate técnico. E agora no overtime, o primeiro ataque confirmado. Agora é a vez da Liquid atacar, né? Vamos ver. Não tem preferência para nenhum lado. Essa que é a verdade, né? Então está bem equilibrado aqui o confronto entre T1 e equipe da Team Liquid. Na sequência teremos 00Nation contra Black Dragons também, rapaziada. Então não sai daí. Tem muito jogo. Se seu time não está jogando agora, certamente jogará depois, beleza? Em algum momento ele vai jogar. É que todo mundo atua, né? Já foi esse tempo aí que tinha time de folga no final de semana. O Brasileirão já mudou de formato muitas vezes. Então, dessa vez aqui, nessa temporada, não afolga no dia de Play Day. Todo mundo joga. Todo mundo joga. Nem todo mundo trabalha, né? Mas todo mundo joga. Tá certo, então. Não farpeita, rapaziada. É apenas a verdade. A gente continua falando a verdade para vocês. Vem aqui o Resets. Para fazer a marcação. Aí a dronagem ali da parte da escadaria branca começa a descer. A equipe da Liquid de cima para baixo aí vai... Já economizando um tempo ali o Resets. Tem caminho livre. É o Palu aí abrindo também espaço ali por cima. Vai quebrando tudo. Vai deixando ali uma, duas, três, quatro marretadas agora. E tem jogador lá por baixo, hein? Que ele errou essa marretada, mas tinha uma Valk ali por baixo, né? Vamos ver. Tentando fazer o trabalho vertical agora. A equipe da Liquid, todo mundo já aqui na parte de cima. Vai rolar, eu acho, aquela caidinha pelo Alçapão e o Plante. Ele tá procurando, obviamente, ali para fazer o Pixel... Para tirar ali a garra elétrica, né? Conseguiu. O Alçapão conseguiu com sucesso ali na granada do Nesk. E agora tem a possibilidade de abrir o Alçapão já para conseguir pelo menos um ângulo a mais de acesso ali. A Liquid sempre tá tendo que gastar muitos Gets, né? Na primeira metade ali no ataque, eles também tiveram muitas dificuldades com os Gets. Viu o pezinho, hein? Vamos ver agora esse trabalho vertical, hein? Chegou o Resets, por pouco não encontrou ali por baixo a Valk do Dots. Tá fazendo a contenção de área, faltando 40 segundos. E agora o Resets, vamos ver se ele vai botar a cara ali para fazer um avanço. Ele vai chegar, dronar, tem jogador ainda no VIP. Então o PSK ainda não tem a passagem liberada e agora chega. A pressão, mas não deu combate. O Eski conseguiu fazer a passagem, mas é o Dotski que deu combate. Levou a melhor para cima dele. Conseguiu a eliminação, agora vem a pressão. Resets vai tentando partir para cima. Vamos ver o que acontece. Vai estourando tudo pela frente, Resets tentando ganhar área. PSK no chão, olha só o problema. É o Palu quem faz ali a troca. Na sequência tem Yokai, vamos ver, vai tirar o Plante. Conseguiu com sucesso. Mas perdeu aí o Yokai. O Palu faz o refregue. Vai conseguindo manter o perímetro ainda, mas vem para cima a equipe da T1. Se jogando. E na shot, gol anones. Para levar a menor e o Dash. Leva dois. Traz de volta. PSK sozinho. Vai partindo para cima. Foi encontrado e o Maia. Fecha o round e o ponto da T1. Vitória por dois pontos. Oito a seis no placar, Vicky. Oito a seis no placar e os Golden Boys saem com dois pontos neste Brasileirão. Mais uma vitória para a equipe da T1.